cheiro de coisa para fazer, nós temos aqui a perto dos pináculos né, torre, baltabuleiro, tentáculos venenosos nas batalhas né, perto dos pináculos cara, arredo no momento, recompensas, alohumora cara, é para abrir as portas, então a gente precisa fazer essas missões aqui ó, alohumora cara, a gente consegue abrir as portas, tudo fica muito mais fácil no jogo cara, mas antes nós vamos fazer essa aqui ó, da madame Kogawa cara, fica lá ó, nós vamos dar missão cara, eu acho que voo, tá aqui né, é mais fácil de ir no mapa direto, mapa do mundo, pronto, mapa do mundo né cara, então a gente pode ir para essa cidadezinha aqui, e daí da cidadezinha, a gente vem para cá, a gente vai usar a nossa Kvassorovski aqui cara, mas vai voando bicho, vai voando, muito mais fácil, já vou praticando voo desde aqui, e aí, vai lá né, isso é longe hein, eu estou indo para o lugar certo, isso né, eu vou localizar no mapa para ver certinho isso aqui cara, beleza ó, cadê cara, manobras é farinha cara, ninguém vai tentar aqui cara, tô perdido, tô perdido cara, tá mais fácil de vir para cá né, o que mais fácil cara, eu já tinha aquilo ali, nem tinha visto que tinha uma viagem rápida ali, esse lugar parece bem agradável, tá então é para lá né, já tive muitas oportunidades, de fazer o que eu pudesse, eu só quero ver aqui, para ver aqui, para seguir o pombo né, é aqui ó, hoje vai de vassoura, mais rápido, muito mais rápido dessa maneira rapaz, se eu terminar essa missão da Cagal aqui ó, me ajuda, aliás, pararam para praticar voo, já tive o voo do espináculo, perto da torre de Cambridge, e agora? e agora? e agora? e isso que é aqui né? aaaaaaaaah tá entendi vou estourar os vassos aqui ó, dois balõezinhos, e outro aqui ó, e aquele ali também, agora sim, a gente tem que ir lá naquela outra lá ó, é muito mais rápido voando né, eu acho, não sei cara, vai dizer que a gente já tá perto ó, ó ó ó ó ó ó ó, queda livre, vamos ver tá uma acelerada, é legal né cara, o visual assim, você voar na vassoura, ela tá bem, bem legalzinha essa parte do jogo mesmo, capricharam cara, aqui ó, começa o balão por aqui ó, burro, agora o balão é, aeee, agora sim, isso, uaaaah, aeee, vocês podem encontrar a madame Kagawa, Kogawa né, não Kagawa, sala de criaturas, sala secretas, vamos aqui nas missões aqui, deixa eu mostrar aqui, essa mulher tá, ela está aqui né, vamos pra cá, tem algumas missões, que são bem simples, né cara, tem aquela dificuldade, né, bem tranquilo, bem light cara, o jogo ele varia bastante, entre difícil e fácil, e difícil e fácil né, aí madame Kagawa, voltei professora, conclui todas as minhas tarefas, muito bem, isso demonstra disciplina, com certeza, dizem que a sabedoria, é um pomo de ouro, e você, parece ter a habilidade, para apanhá-lo, com certeza, vamos praticar a resto momentum, para que serve essa batia, um feitiço aliás, criado para impedir, que a goles, caia direto no chão, durante uma partida, de quadribol, movimentos cuidadosos, e precisos, ah entendi, é para evitar queda né cara, opa, errei ali, mas tudo bem, vamos pegar esse momento aqui cara, e vamos colocar aqui, parece o momento, por exemplo, uma pedra rolando, a gente depara cara, tira o momento dela né, muito bem, é isso, continue assim, tira o momento do bagulho cara, isso aí cara, vamos falar com a Ana, aqui de volta, ver o que ela tem, professora, tem um momento, claro, o que for, a Ana este do momento, na aula, eu ouvi a senhora, mencionar o time do Toyohashi, sim, o Toyohashi Tengu, é do Japão, poderosos, são famosos, pelo seu treinamento, rigoroso, eles treinavam, perto da escola, de magia, de Mahouto Kuro, muitas vezes, enfrentando, mares agitados, e tempestades, violentas, além de uns, aos outros, os torneios, são quase sempre, mais fáceis, para o Tengu, do que os próprios treinos, entendo que a senhora é fã, fã? Eu estava treinando, para jogar no time, e teria conseguido, se não fosse por, um golpe de azar. Se a senhora era tão boa, não creio que um pouco de azar, acabaria com a sua carreira, no quadribol. Eu era, excepcional. Minha habilidade com a vassoura, não teve nada a ver, com o que aconteceu. O que aconteceu então? Foi traída por alguém, em quem eu confiava. Eu mesma. Nossa, que humilde. Não vi com clareza, e paguei caro. Minha melhor amiga, Asuka e eu, estávamos treinando, para jogar juntas no time. Eu como goleira, e ela como artilheira. Ela era fenomenal. Uma vez, driblou três adversários, e marcou o gol, antes que pudessem virar a cabeça. Mas quando os testes pro Tengu, se aproximaram, ela entrou em pânico. E eu não percebi a gravidade da situação, até ser tarde demais. Ela estava tão desesperada, para jogarmos juntas, que colocou o Félix Felices no nosso chá, antes dos testes de habilidade. Não sei o que é isso não. O que é Félix Felices? Uma poção? Também conhecida como sorte líquida. Ilegal em todos os esportes bruxos. Caraca! Eu soube na hora, que alguma coisa estava errada. Eu nunca havia jogado tão bem, em toda a minha vida. E nem a Asuka. Quando a confrontei depois, ela admitiu o que tinha feito. Eu me retirei dos testes, imediatamente. Mas não foi culpa sua. A senhora não sabia da poção no chá. Não importa. Não era eu mesma voando naquele dia, e nunca poderia conviver com isso. Então, me afastei e expliquei meus motivos. Fiquei tão desolada que queimei minha vassoura. O que aconteceu com a Asuka? Ela queimou a vassoura também? Asuka jogou pelo tango por duas temporadas. Você não a denunciou? Contou o que ela fez? Não cabia a mim decidir o destino dela. Meu destino está em minhas mãos. Assim como o seu está nas suas. Agradeço, professora. Eu vou lembrar do que me contou. Questão moral, né? Questão moral. Faz sentido.